Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo colaborativo onde eu e outras meninas vamos dar dicas de lembrancinhas para o Natal. Olha só que legal! Eu escolhi fazer uma coisa rápida, fácil e barata, porque às vezes a gente quer dar um presentinho, uma lembrancinha, né? Para várias pessoas, mas a gente também tem que ficar dentro do orçamento. E essa dica é legal por isso, porque além de muito prática, é muito barata também. Daí eu resolvi fazer um esfoliante caseiro, porque além de muito prático, quem não gostaria de receber, né? Bom, o link de todas as participantes está aqui no box de informação. Eu vou passar lá para conferir o que as meninas trouxeram. Espero muito que vocês façam o mesmo. Para fazer nosso esfoliante, você vai precisar de somente 3 ingredientes e 2 deles você provavelmente tem aí na sua cozinha. Você vai precisar de 1 xícara de açúcar ou 240 ml, 60 ml de óleo de oliva, 7 ou 8 gotinhas do seu óleo essencial favorito. Agora é só misturar. E depois de misturado, é só você colocar no vidrinho da sua preferência. Prontinho aqui o nosso esfoliante. E essa medida deu para fazer esses dois potinhos. Você pode deixar os seus potinhos assim, como também você pode incrementar com uma fitinha. Eu vou colocar essa etiqueta aqui, que veio em outra embalagem, só que eu não joguei fora. Eu guardei para reaproveitar. Olha só como ficaram os nossos potinhos. Em um, eu coloquei a tagzinha e uma bolinha de Natal. E no outro, eu acrescentei a tag e uma fitinha vermelha. Muito fácil de fazer e ficaram um charme, né? Eu decorei os potinhos dessa forma, mas claro que você pode decorar com o que você mais gostar ou com o que você já tiver em casa. Se você não tiver os vidrinhos e quiser fazer esse projeto, eu vou deixar o link do meu último vídeo aqui acima, para que você possa se inspirar nos vidros que eu reciclei. São ideias geniais e super fáceis de fazer. Então, vamos falar da medida da receita. Então, sempre para um copo de açúcar branco ou mascavo, você vai acrescentar um quarto de um copo de óleo de oliva, né? O azeite ou óleo de coco ou óleo que você mais gostar. Lembre-se que 75% de açúcar e 25% de óleo, tá bom? E aí, por cima, você pode acrescentar o cheirinho da sua preferência. O açúcar vai ajudar a remover as células mortas e o óleo vai hidratar a sua pele, deixando ela bem macia. Gente, foi muito fácil de fazer, né? E ficou, sim, um cheiro magnífico aqui na hora que eu estava fazendo. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês possam recriar aí na casa de vocês para dar essa lembrancinha feita com amor para a pessoa que você gosta. Muito obrigada por você ter assistido. Compartilhe o vídeo porque, às vezes, sua amiga ou outra pessoa está precisando dar uma lembrancinha que é uma coisa fácil, rápida e barata de fazer. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão!